Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo Aqui eu estou dizendo para vocês Que eu vou soltar casa Vou soltar casas no Roblox No Brookhaven Não é qualquer jogo Gente, tem essa casa aqui Que eu acho que eu vou soltar ela Eu acho que eu vou entrar por aqui Vou entrar por aqui Vocês estão vendo que a porta é por ali Eu vou entrar por aqui Gente, eu não sei Aqui onde tem o cofre Então eu vou sair Para não ser banida dessa casa Eu também não vou pela porta E o caminhão Eu vou pelo caminho Por outro caminho Eu vou para esse caminho aqui Gente, tem esse caminho aqui Muitas pessoas sabem Que tem esse caminho Eu vou por esse Vou descer ali E vou já ir para o outro bairro Para o outro bairro Não é para poder soltar casa Que eu vi que lá só tinha uma Tomara que tenha mais Porque eu só vi que tinha uma Tomara que tenha mais de uma Porque se tiver mais de uma Vou ter que mudar a profissão aqui Olha quem está andando de bicicleta Gente Vamos lá Vamos lá para o outro bairro Aquele bairro Aquele bairro ali Não sei se foi o mesmo bairro Mas eu acho que não foi Ou foi Ou não foi Ou eu acho que foi Foi e não foi, gente Eu estou muito pesadida Eu estou pesadida Foi por aqui, meninas e meninas Foi, gente Foi por aqui sim, meninas e meninas Eu vou pegar o meu atalho, tá? Para chegar mais rápido Eu vou pegar o meu atalho Para chegar mais rápido Vou pegar o meu atalho Para o outro lado Que é dos carros Que leva Gente Não sei se vocês entenderam O que eu falei Uhul A gente está ficando de noite Aqui no mundo Galera Vamos lá, né? Eu, gente Meu Deus do céu Tem poucas casas aqui também Só tem tudo igual Vamos botar uma casa na árvore também Mas eu vou começar a sair com o meu menino Vai dizer Tindom, Tindom Vou bater na porta Vou dar Tindom Muitos Tindons E, gente Galerinha Dome O menino Saiu do Brook Brook Isso Isso O que eu não estou fazendo Quem fez festa ali, gente? Gente Tem um negócio ali Que alguém fez Eu boto uma coisa ali, ó, gente Gente, eu vou ver Eu não vou, gente Quando tiver de dia Quando tiver de dia Eu vou com um monte de medo Dessas coisas Vamos lá, gente Eu vou soltar A de cima Tá? Eu vou soltar a casa de cima Gente Eu vou fazer aqui Só pegar minha casa aqui mesmo Então eu vou pegar minha casa Gente, eu não sou prêmio, tá? Eu não sou prêmio Não quero deixar minha porta Engaixada na parede de novo Porque uma coisa bugou A gente tinha um bugado Pronto, gente Tranquei minha casa Galerinha Eu quero falar um negócio pra vocês Feliz ano novo Esqueci de falar Desculpinhas Gente, eu não estou pensando em fazer isso Vamos fazer outra coisa Tá muito chato Vamos fazer rotininha do dia, vai Como já tá de noite Eu vou ir na pracinha Brincar um pouco Meu Deus do céu Vou ir na pracinha Brincar um pouco E depois disso Eu vou voltar pra casa Vou tomar meu banho Escovar meus dentes Não Primeiro eu vou tomar café Depois eu vou Não Meu Deus do céu Eu vou tomar café Vou escovar meus dentes Vou tomar banho E vou ir dormir Ai meu Deus E vou ir dormir, né? Então vamos lá Galerinha Vou ir brincar Na pracinha Vamos lá Galera Deixa eu ver se tem um negócio que eu queria Não tem aquela bicicletinha roxa, gente? Aquela bicicletinha roxa Não sei se vocês lembram Que tinha uma bicicletinha roxa Hoje em dia não tem mais Estou muito triste porque não tem mais Mas tem essa bicicletinha aqui Meu Deus do céu, gente Vou botar aqui Peraí Vou botar aqui E vou brincar no balanço Peraí Peraí Meu Deus do céu Balanço do céu Minha gente Minha gente Minha gente Peraí 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 Calma 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 Balanço Derek Derek Normal balanço Se acalme Já com isso Devagarzinho Igual dele Isso Ei Bárbado Gente Tá bom, gente Eu não quero mais não, gente Tô uma menina que não é Ana Feiona Gente Vamos lá Agora eu vou voltar pra casa Que eu tô com muito sono Primeiro eu vou na festa Primeiro eu vou na festa Depois eu vou dormir Porque eu tô com sono Gente, eu nem posso ir nessa festa Porque essa festa aqui, gente Nessa festa aqui Só tem uma pessoa Tem vários pezinhos, tá? Peraí, gente Vamos lá Pra casa Menina Gente, eu pensava que ia pedir Él é No Muitas minutes Vamos 여기에 Vamos Vamos a fazer Vamos Vamos deixa eu não sei se ela deixa deixa eu crescer mais um pouco gente porque eu acho que ela não vai deixar não tá aí deixa eu crescer gente pronto fiquei um pouco grande uh 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 não sei quem entrou na casa mas tudo bem gente eu vou ficar grandona gente porque tipo gente meu deus menina lá na frente eu aqui tudo bem você gente deve que cadê a casa da menina né a casa da garota a gente a pirraia me deixou aqui sacanagem e aí tem que ficar indo pra casa gente vamos lá pra minha casa né que eu quero pra casa também olha que tá cheio de casa gente eu venho em casa do outro bairro vamos lá pro outro bairro vou tentar pegar um atalho de ir mais rápido porque tipo a minha bicicleta ainda é muito mais muito mais muito mais muito gente eu tô com muito sono gente muito mais muito eu tinha esquecido que minha mãe tinha pedido para mim comprar um doritos para ela quer dizer minha irmã né gente eu tô com muito sono porque eu ainda não dormi eu ainda não dormi gente eu vou passar aqui o doritos pronto peguei aqui vou lá levar pra casa quando eu levar pra casa eu vou responder eu vou botar lá no armadinho gente e eu vou dormir galera eu vou botar lá no armadinho gente e aí eu vou botar lá no armadinho gente e aí ali não é pra cá não é pra cá não aqui não é então é pra cima gente alguma coisa em casa eu vou botar lá no medalha dolares dolares eu vou botar aqui no meu armadinho deixa eu subir aqui vou botar aqui ó Pronto Gente Vou aqui no banheiro Ai meu Deus, que sono, que sono imenso Que sono imenso, eu tô com muito sono, gente Peraí Ai, que sono Eu vou pegar aqui essa roupa Que eu mais gosto Boa noite, gente Eu vou dormir mais um